Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Código aqui galera trazendo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado do canal Intro copiada do Hayashi E dessa vez aqui galera voltamos aí com a nossa série em busca do enxame galera Tô aqui já com meus killstreak Vant, Care Package e Counter UAV Lembrando pra quem não conhece aí essa série é eu pegar o Swarm aí no enxame no Care Package Então vamos jogar uma partidinha aqui de Team Deathmatch pra ver se a gente tem sorte E é isso aí galera, aqui pra quem não sabe é o Charlie, acho que vocês já perceberam que não é o mestre Tô aqui pra um videozinho aí que ele me pediu pra fazer, eu acho que ele tá com preguiça de fazer vídeo Pediu pra mim gravar um vídeo aqui pro canal dele, atrás desse em busca do enxame Como vocês podem ver eu tô ali jogando no Xbox, vamos ver se dá certo Porque ele sempre joga no PS3 aí, até hoje não pegou essa porcaria de enxame na caixa Então vamos ver se comigo eu dou uma sortezinha aí pra ele Né, então eu tô aqui invadindo o canal do mestre, né Então pra quem me conhece aí sabe que eu jogo zombies, não sou de jogar multiplayer Então eu posso me ferrar inteiro aqui, beleza Então já começou a partida aí no mapa standoff, né Então hashtag partiu, vamos esperar eu carregar aí o mapinha Vou jogar aqui de Mismic, acho que eu sou o host, não tenho certeza A partida começou muito rapidito aqui pra mim Então vambora atrás desse enxame na caixa, gurizada do YouTube, mano Então vambora, vambora Cadê os carinha? Aqui ó Aqui vagabundo Vagabundo é foda meu parceiro, vagabundo Vagafundo é bunda hein Morre filho, deixou Vamos atrás dessa caixa meu parceiro Hold into caixa hein Ae filha da mãe Acho que tem filha da mãe ali ó Vai ter filha de chubor aqui ó Ó, sabia? Monte Então do outro lado, do outro lado Deixa eu pegar essa arma aqui que ela vai ser melhor pra longe, né Cadê? Vamos ficar aqui esperando só com a cabecinha aqui Os cara não vai ter como matar nós daqui Porque nós tá de cabecinha aqui pra fora Mas a gente não vê Ó, o parceiro avançou Então vamos avançar com o parceiro também Já pegamos a primeira caixinha aqui Vamos soltar, vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Vamos ver se não vem ninguém daqui Deixa eu subir aqui Que é mais seguro O que que veio? Veio um míssel, vamos apertar duas vezes Lighting Strike Não sei se eu já avisei Mas vai ser dois, dois, dois Duas partidas aí Porque aqui não é igual ao mestre Aqui, aqui é duas partidas Uma partida com vídeo Beleza Lembrando que eu tô gravando aí A 60 fps Mas eu não sei se o mestre vai postar 60 fps não Caralho Cheguei atrasado Mata, mata, mata Ai, ai, ai Vaga, 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 vaga Peguei essa M27 aqui Cadê os caras, meu? Cara, é muito ruim Jogar sem um Vant, velho Não Morre Filha da mãe Ainda vem atras de mim Ainda Mas é um idiota Tá, pegamos Primeira caixinha Temos que conseguir mais uma Os caras vão vir de lá Ou vão entrar na casa ali Onde todo mundo campera Ah, velho É o cara lá atrás, velho O cara tava só esperando nós Ai, o que que é isso? Tem pouco cara no outro time É uma impressão minha Ai, caralho, foge Porra, velho Meu Ah, meu parceiro de time ali O cara me acerta Help Pô, meu parceiro Tô geral aqui Uh, que sorte, cara Eu vi a morte de cara a cara agora Eu vivi inbound Isso que eu tava querendo Pensei que não ia morrer, velho Realmente eu achei que não iria morrer Vamos ver os caras virem pra cá Porque eles vão vir pra cá Essa é a grande realidade Peguei um vante Foge, 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 Charlie Foge, Charlie Foge, Charlie Isso, garoto Vou nem perder tempo Vou lançar a caixinha aqui Da tua arma aí, velho E aí, velho Beleza Que eu contente Ah, carrinho, velho Vem tomar no cu desse carrinho Uh, velho Pegaram o O vante aí O Blackbird Mano A mira no cara Deu um hitmark, velho Quero que vocês me expliquem isso aí Que detalhe foi esse aí Que passou despercebido por mim Boa, mulher Ganhamos Duas caixinhas em vão Duas caixinhas em vão Porque nenhuma veio o nosso Enxame Gurizada Tá, então vamos esperar começar outra partida aí E Quando começar Eu volto Voltamos aqui, galera No mapa Iêmen E eu dei uma leve mudança aí Na minha classe Já já vocês vão ver Eu coloquei aquele Black hat ali Como vocês podem ver Porque o merge do code Diz que se tacar pra fora do mapa E você usar esse equipamento aí Vem um Vem um A caixinha vem Vem melhor, tá ligado Vem uma coisa melhor na caixinha Então vamos testar isso aí Vamos ver se isso se confirma Se esse detalhe se confirma Ou não se confirma Como é que esse cara não morreu Porque ele levou tiro pra caralho Pra morrer e não morreu Mas enfim Ainda estou de mesmo aqui Como vocês podem ver Raia Bina, Raia Bina Os cara fala muito engraçado Nós perdemos o controle Os cara nasceu aqui Não sei como é que ele tem Noção de multiplayer Porra, velho Vante, solta o Vante Atualiza, boa Acho que tem boneco pra cá Boa, moleque Vante, Vante Vamos ver se Se a tese do mestre Se confirma ou não se confirma Vamos tacar fora do mapa Onde é que eu posso tacar Se tacar na água Vai dar merda Pô, não sei onde eu posso tacar Vou tacar aqui em cima Vamos ver se Se pega Ó, tá vindo helicóptero Então deve pegar Um milho que eu não posso trocar O que que veio, o que que veio Ah, caiu aqui Eu hein Uh, rapaz Tô nem um helicóptero doido aqui Caraca, que barulheira é essa? Tem um monte de abelha Uh, helicóptero matou, hein Mata, mata Ah, velho Que mentira, meu Morreu pro meu helicóptero também, otário Boa Vambora, parceiro Tão querendo destruir meu helicóptero Boa, boa 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 Caraca, helicóptero mata aí Mas é uma barulheira esse helicóptero Parece um monte de abelha Destruir meu helicóptero Eu acho Boa UAB esperando Onde Opa, outro helicóptero Outro, outro, outro Ai, 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 foge, foge Care package, care package Não, não Ganhei Ai, não deu Não deu, não deu Mas Eu mesmo peguei aqui Nossa caixinha Eu não sei onde taco Ah, vou tacar aqui, ó Quer ver que vai cair lá na água, velho Caralho, mano, fui burro agora, hein Não caiu na água Meio uma coisa que eu já tenho no meu skill streak aqui, pra que que eu não era pra ser esse não, hein, só pra deixar constado Keep pressing a fight, we're ahead Tem lagabunda aqui, hein, acho que morreu Ai, ai, todo mundo ali Oh, matei o cara ainda Parece quando é atrás do carro, otário Boa, me salvaram a bunda Tem um cara ali Outro ali Fugir não, vagabundo UAV no stand-by Aguante Friendly UAV inbound Tá truando pra lá mesmo Quase sem bala Ah, acabou minhas balas Acabou minhas balas, senão eu teria matado ele Bom, galera, então é isso Não veio a porcaria do enxame Mas então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Um abraço a todos Se inscrevam no meu canal Que vai estar na descrição Pra quem não conhece Canal de Zombies do COD Zombies do COD Ficou meio estranho Canal focado no modo Zombies Do jogo Call of Duty Agora sim, melhorou Então, um abraço a todos Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau, até amanhã Beijo na bunda Que amanhã é segunda É nóis Tchau, fui Uh